Bora viajar Já separei todas as coisas aqui Minha mala da Soraia Nós estamos levando um suco dentro desse garrafão aqui E não tem muita coisa dentro dessa caixa de isopor não Tem só os nossos copos E no meio do caminho a gente vai comprar Coisas para comer e beber Arrinom Música 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 Vamos no grau, amor Eu não Vamos sim Vamos sim, amor Nós vamos comprar todos os pão de queijo Que é pra onde? Tá doido? Todos os pão de queijo Aí eu saio daqui falido, né? Vou comprar todos os pão de queijo Que tiver aqui Nossa, é só pra entrar mesmo Vamos comprar tudo Nós vamos tirar foto só Olha lá, pessoal, viajando Nossa Ali rouba dinheiro, né? Nossa, é só pra entrar Ah, é só pra entrar Obrigado. 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 E o cheiro? É. Você lembra a toque? É, a lada. Você faz... A casca. Obrigado. Você quer ver... E... Res열 ter... Sim, 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 sim. Tu faz... Consta. Ventura. Tchau. Ten söyl anni... A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.